Esta seria uma ótima nova casa, o que você acha? Hmm... Oh, vive numa banana e mora no mar Márbito, casa, madrã Eu não sei não Ali tem uma bem gostosa Hmm... Oh, vive num hambúrguer gorduroso e mora no mar Márbito, casa, madrã Não. E quanto a essa aqui? Nada mal. Mas vamos pensar fora da caixa. Tá bom, então é um não. Eu acho que sei o que está procurando. Que tal essa com espaço? O que essa alavanca faz? Varanda automática. Lula Molusco, olha isso. Não, espera. Lula Molusco, isso é ótimo. O que esse botão faz? Por que não posso morar naquele último lugar? Aquela casa era perigosa demais para você. Além disso, era só uma casa. Mas esse é um castelo com força e tudo mais. Mas fica muito longe da fenda do biquíni. Eu sei. Digo, não se preocupe com isso. É uma viagem pequena de 11 horas até o Siricascu. Eu não sei, Lula Molusco. Não parece um bairro muito seguro. Tá bom, Bob Esponja. Essa é a última casa da minha lista. Mas eu acho que ela tem tudo o que você procura. O que você acha? Não sei. Não parece grande coisa. Música Nossa! Lindo! Esta casa é incrível. É como morar no futuro. Ah! Olha só que escada legal! Música Bob Esponja! Lula Molusco? Lula Molusco? Essa casa é incrível. É, ela é, não é? Não acredito que vou morar aqui. É tão mais legal que sua casa. É, você está certo. Essa casa é legal demais pra você. Espera, o quê? Digo, morar numa casa como essa pode colocar muita pressão na pessoa. A atenção constante que recebe. E todas as festas fabulosas que pode fazer. Nossa, ele é muito bom. Ele merece morar nessa casa. Realmente? Isso sem falar de todas as capas da Lula Legal que você teria que posar. Não, eu não posso deixar você fazer isso, Bob Esponja. Então vamos fazer assim. Eu vou morar aqui pra você. Tá, mas onde eu vou morar? Você pode ficar na minha casa antiga. É sério? É tão gentil da sua parte. Vou ficar numa casa mais perto do Patrick. Ótimo, trato feito. Então se não se importa, eu tenho muita arrumação pra fazer. Tchauzinho. Tá bom, acho que eu te vejo então na... Ah, aqui tem até relógio com alarme. Esse lugar tem tudo mesmo. O que está acontecendo? Oito, sete, seis, cinco, 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 quatro, três, dois, um... Ah, o que? Mas o que? Oh, esse é horrível. Mas se senta pior. Pronto. Isso sim é estar em casa. Ai, ai. Lula Molusco, você veio me visitar. Eu não vim visitar. Essa é a minha casa. Eu quero de volta. Eu sinto muito, mas você me deu a casa. Quadrada. Além disso, se eu sair agora, não tenho pra onde ir. Tá, tudo bem. Eu vou ficar com seu antigo abacaxi. Desculpa, Lula Molusco, mas agora essa é a minha casa. Mas então onde é que eu vou morar? Boa noite. Boa noite.